Deixa eu dar uma dica pra vocês sobre liderança. Ninguém, ninguém, não existe grandes especialistas que entendem do negócio de vocês mais do que vocês mesmos. Quando você contratar uma grande liderança, não solta de uma vez e não dá todas as alçadas, porque vai dar pau. Ninguém me contou isso. Eu vi isso na prática trazendo os maiores executivos do Brasil pra trabalhar comigo. Se você soltar sem estar engajado com a cultura, sem estar altamente treinado, sem a pessoa entender os objetivos estratégicos, vai dar pau. Só que quando você faz tudo isso acontecer e você solta, sua empresa cresce. Passei pela crise de liderança. O que eu começo a fazer? Toda empresa que tá crescendo muito passa a controlar muito mais. O problema de quando você controla é o que você controla. Se você não vai tomar uma decisão em cima do seu controle, não controla. Você tá perdendo tempo. Sabe por quê? Porque você vai entrar na crise da burocracia. Qual que é a maior vantagem competitiva de uma empresa pequena e média? O que eu tô chamando pequena e média? Até chegar no faturamento de bi. Ah, tô faturando 500 milhões. No Brasil você é uma média empresa. Você ainda não é uma grande empresa. Se você tá nesse patamar, qual que é a sua maior vantagem competitiva? Qual que é a minha maior vantagem competitiva? Velocidade. Nós não podemos ser lento.